O evento Carvoeiro Noite Black & White animou as praças e ruas da Vila de Carvoeiro, no Conselho de Lagoa, no Algarve, no passado dia 20 de junho. Tratou-se de um evento promovido pelo município de Lagoa, em que o comércio teve as suas lojas abertas ao público numa ação de promoção turística e cultural que se pretendia como uma noite de contrastes, oferecendo e sugerindo muita animação e momentos de relaxe para dançar. A provisão foi de 20 mil visitantes que espalharam alegria e diversão pelas ruas da Carvoeiro.